E, finalmente, a sétima inteligência que eu quero mencionar aqui é a inteligência espacial, que o homem tem superior à mulher. A mulher ficava na caverna, o homem ia trabalhar. De metrô? Não. De ônibus? Não. Ele ia andando. Onde que era o escritório dele? Na selva? Ele ia caçar. Todo dia no mesmo lugar? Não. Um dia ia para o norte, outro para o sul, outro para o leste, outro para o oeste. E, de noite, ele tinha que voltar para casa. E ele tinha que sair fora dos inimigos. Ele tinha que tomar cuidado para não confundir a caverna dele com a dos outros. Então, ele desenvolveu esse senso espacial. Tanto é que, quando o seu marido vai passear com você de carro e ele se perde, e você diz para ele assim, ô bem, para ali no posto e pergunta. Ele fala, não, não. Eu sei onde eu estou. Até que ele se dá conta que ele não sabe. Aí ele fala o seguinte, eu vou parar e você pergunta, tá? Porque é uma vergonha o homem não saber voltar para a caverna. Então, nós conversamos até agora sobre as sete primeiras inteligências de Howard Gardner. A lógica e matemática, a corporal, a intrapessoal, a interpessoal, a linguística, a musical e a espacial. Agora, eu quero conversar com você sobre como você aumenta essas inteligências. No processo de aprender, tem três modos básicos. Ou a gente aprende olhando, ou a gente aprende escutando, ou a gente aprende fazendo. Nem todo mundo aprende do mesmo modo. Tem pessoas que são visuais. Bate o olho, está resolvido. Tem pessoas que são auditivas, só precisa escutar. E tem pessoas que precisam fazer. Então, você pergunta assim, tomar nota em sala de aula é bom ou ruim? Eu falo, depende do seu tipo de aprender. Se você é o tipo sinestésico de aprender, tomar nota em sala de aula vai te fazer uma diferença enorme, porque você tem que estar notando. Agora, se você é do tipo visual ou do tipo auditivo, já não faz muita diferença. Olha que interessante. Às vezes, uma família tem uma criança, um filho, todo mundo na família sabe que aquela criança é super inteligente. E a criança não se dá bem na escola. E vem reclamações, etc. e tal. E aí, eles acham que essa criança tem o que se chama de learning disability. Ou seja, tem uma dificuldade de aprendizagem. Só que essa criança, muitas vezes, ela é sinestésica. E o sistema ensinado na escola, em geral, é audiovisual. O professor, a professora, o que que fala? Escreve lá no quadro. E essa criança é inquieta, porque ela tem que fazer. Ela é sinestésica. E ela não aprende. Não é porque ela não tem a capacidade de aprender. É porque o sistema de ensino não está apropriado a ela. Não é uma learning disability. É sim uma teaching disability. Eles que não estão sabendo ensinar. Existem testes. Você pode fazer teste. Eu tenho livros sobre a comunicação global. No último capítulo, tem um teste. Você pode olhar. Você faz um teste em 10, 15 minutos. Você tem uma ideia. Se você é mais visual. Se você é mais auditivo. Se você é mais sinestésico. E isso faz uma diferença enorme. Às vezes, você está aprendendo do modo errado. Às vezes, você não é um estudante brilhante. Porque você está tentando aprender num canal diferente. Daquele que a característica é sua. Eu quero falar sobre uma outra coisa muito importante aqui. É sobre o movimento dos olhos. Você já percebeu que à medida que você vai conversando, os seus olhos estão movimentando em todas as direções? Pois é. Basicamente, nós podemos colocar os nossos olhos em nove posições diferentes. Você pode olhar para cima, para a esquerda, para o centro, para a direita. Você pode olhar na horizontal, para a esquerda, para o centro, para a direita. Você pode olhar para baixo, para a esquerda, para o centro, para a direita. Bom, vamos tirar as posições centrais, porque não tem nada a ver com a nossa aula aqui hoje, com a nossa conversa aqui hoje. Sobram seis posições. Duas para cima, duas na horizontal, duas para baixo. Não é verdade? Todas as vezes que você movimenta os seus olhos para cima, você ativa a parte visual do cérebro. Todas as vezes que você move os seus olhos na horizontal, você ativa a parte auditiva do cérebro. E todas as vezes que você olha para baixo, para a sua direita, para a sua direita aí, para a sua direita, você ativa a parte sinestésica do cérebro. Então, se eu, por exemplo, quero recordar algo, qual foi a cor da camisa que eu usei domingo passado? Pode ver que na mesma hora o meu olhar vai subir. Vai subir para quê? Para procurar a cor da camisa. Ora, se eu olho para cima, para a minha esquerda, para a minha esquerda, olha a sua esquerda aí, olha aí no slide, se eu olho para cima, para a esquerda, eu estou recordando coisas. Se eu olho para cima, para a minha direita, eu estou construindo coisas. Então, se eu estou estudando e eu quero memorizar alguma coisa, uma fórmula de física, por exemplo, eu vou olhar para cima, primeiro, para a minha direita, para poder construir aquela forma de física dentro da minha cabeça. E depois eu vou olhar para cima, para a esquerda, para eu poder recordar, repetir aquela fórmula de física até que ela fique parte da minha estrutura psicológica. Isso é muito importante entender, porque o movimento do olho facilita o processo. Olha só que interessante. A pessoa vai fazer o vestibular, vai fazer um teste, e chega lá e diz, olha, eu dei branco. Por que ela deu branco? Porque ela colocou a cabeça para baixo, olhando para a prova, olhando para o teste. E faz essa pergunta e ela esqueceu a fórmula de física. Se ela tivesse simplesmente levantado a cabeça e olhado na posição certa, ela teria resolvido o problema. Mas como ela está olhando para baixo, não teve a oportunidade de ter acesso ao campo visual, aquela fórmula de física não vem na cabeça dela. Então, isso aí, nós podemos gastar horas e horas e horas estudando isso aqui, mas não é só a finalidade disso. Mas eu quero que vocês entendam que diz que os olhos são as janelas da alma, eu diria também que os olhos são as janelas da mente. É interessante. Todos os estudos feitos até agora, em todos os países onde foi feito, não existe nenhuma correlação entre a nota que se tira na escola e o sucesso que se tem na vida. Em outras palavras, eu posso ter um estudante medíocre, que vai ser um grande empresário, ou eu posso ter um CDF, que não vai dar nada na vida. Não existe nenhuma correlação. É importante você pensar isso. Por que não existe uma correlação? O Dr. Hitz fez isso nos Estados Unidos e provou que não havia nenhuma correlação e outros repetiram esses estudos no mundo todo. Por que não existe? Porque talvez a escola esteja ensinando coisas que não têm muita aplicabilidade. Eu digo sempre o seguinte, às vezes, o que cai na prova não cai na vida. Quer dizer, você estuda aquilo de uma forma para fazer a prova e depois não tem nenhuma aplicabilidade na vida. O homem não constrói fora de si nada que não tenha dentro de si. Se eu não tiver um conhecimento pragmático para executar, às vezes o conhecimento que eu tenho é abstrato, ele é um conhecimento do pescoço para cima, ele não tem muito impacto na minha vida. Eu adoro uma analogia que eu faço, que é do indivíduo atravessando um cabo de aço de um prédio para o outro. O que precisa? Três coisas. Eu preciso querer, se eu não quiser, eu não ando. Eu preciso saber, se eu não souber, eu vou cair. E eu preciso de cabo de aço. Eu posso querer, eu posso saber, mas se não houver cabo de aço, não tem jeito. Tem muita gente querendo ganhar dinheiro, sabe ganhar dinheiro, mas não surge a oportunidade. Então, o nosso desempenho, ele vai depender da nossa motivação, ele vai depender da nossa competência, ele vai depender da nossa oportunidade. A motivação é o querer, a competência é o saber, e a oportunidade, no caso aqui, é o cabo de aço. Então, você para ser um bom estudante, você tem que estar motivado. Só motivado não adianta. Tem muita gente motivada, mas desmotiva logo, porque não tem a estratégia, não tem a competência de desenvolver o processo. Então, não tem um modelo. Então, deixa eu falar para você de modelo. Imagine que eu desse para você, de presente, agora uma pérola. Você não ia ficar segurando essa pérola na mão, você ia colocá-la no bolso, não é verdade? Daqui uma semana, eu me encontro com você pela segunda vez, e lhe dou uma segunda pérola. De novo, você coloca ela no bolso. Daqui 15 dias, eu vou lhe dar uma terceira pérola, e você vai colocá-la no bolso. Daqui seis meses, eu vou me encontrar com você, e vou perguntar assim, onde é que estão as pérolas que eu lhe dei? Você vai responder mais ou menos assim, a primeira, eu coloquei no criado mudo, arrumadeira lá em casa, não viu, jogou no lixo. A segunda, eu esqueci no bolso da calça, a calça foi para a lavanderia, voltou sem pérola. E a terceira, eu escondi de mim mesmo, guardei tão bem guardado, que eu não sei onde eu coloquei. Não é verdade? Se eu desse para você, antes de lhe dar a pérola, eu desse para você um fio de naila, e orientasse você para colocar as pérolas no fio de naila, você ia fazer um colar. Se você colocasse esse colar no pescoço, e daqui seis meses, eu me encontrasse com você, e perguntasse onde estão as pérolas, que eu lhe dei, você ia dizer, estão aqui, eu fiz delas um colar.